Bom dia, bom dia, gurias! Tudo bem? Tudo jóia por aí? Gente, olha só! Vou começar hoje tomando um café da manhã diferente, que eu falei na semana passada que eu ia começar a testar. Tô amando, então já vou mostrar pra vocês, sem muito lenga-lenga, sem muito enrolação. Às vezes eu assisto o vídeo e eu vejo que eu nem lavei o zóio direito, gente. Então, se vocês me veem com o zóio aí cheio de coisa, é porque eu acabei de acordar mesmo, que é a realidade, tá? Mas eu lavo o rosto antes de gravar vídeo, mas às vezes acho que eu não lavo direito. Gente, vou mostrar pra vocês o meu café da manhã diferentão. Comecei ontem, gente, a tomar esse shake aqui de café da manhã. Falei pra vocês que eu recebi da Carla, né? Ela é revendedora Rinodê. Ele é de baunilha e eu gosto demais de tomar shake de manhã, gente. Esse daqui, ó, ele é sem glúten, tem whey protein, tem colágeno hidrolisado, fibras solúveis, 13 vitaminas e 11 minerais. Ele também tem fibras, então ele ajuda muito no intestino. Olha só que legal. E aí, o que eu vou fazer, gente? Tomar ele, uma porção dele. Olha quantas vitaminas tem, gente. Tem ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco, cálcio. E a quantidade de calorias dele é só 108 calorias. Então, assim, ele sustenta demais, demais. Eu tomei ontem, assim, eu fui almoçar e não tinha nem fome pra almoçar. De tanto que ele sustenta, sabe? Eu nunca consigo abrir as coisas com uma mão só. Não sei nem porque que eu tento, né? Mas eu já mostro pra vocês. Olha só, gente, aqui tem meu liquidificador. Eu coloco 250ml de leite, ó. Tá aqui. Então eu coloco... Dá pra fazer com água, mas eu não gosto. Eu gosto de leite mesmo. E aí você pega aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui. E você pega aqui, ó. Um copinho desse. E põe ele dentro. Ontem eu fiz com banana também, tá, gente? Mas hoje eu vou fazer só o leite e o shake mesmo. Ontem eu fiz, coloquei uma bananinha. Ficou muito gostoso. E é só bater. Pronto. Tá pronto. Então, gente. Deixa eu baixar aqui. Eu ganhei esse copo da Unicesumar, né? Aí ele tem canudo. É muito gostoso, gente. Um gostinho de baunilha, assim, muito delícia. Aí esse é meu café da manhã agora, gente. Sustenta muito. Acreditem em mim. Eu já consumia shake, né? Antigamente, assim, como eu falei com vocês em outro vídeo. E eu sempre senti que o shake, ele me sustenta mais do que comer comida mesmo. Porque pra comer, tipo, comida, eu como um pouquinho de manhã. Então, ou eu comia dois pedacinhos de bolo, ou eu comia... E geralmente era algo muito calórico, que nem um copo de Nescau. É algo muito calórico. Dá um pico de glicose no teu corpo e depois... Dá aquele desânimo. Então, isso daqui sustenta muito. E pra mim é a mesma coisa que tomar um Nescau, né? Porque é só um leite batido. Mas leite batido com coisa que sustenta. E o legal é que eu posso, assim, sair aqui, vou lá no closet, me arrumar pra gravar outros vídeos pra vocês. Já levo, já fico tomando. Então é algo que eu levo, assim, pela casa, né? Não preciso ficar tomando aqui na mesa. Enfim, fica a dica pra vocês. Vou deixar o link da loja da Carla aqui embaixo, caso vocês tenham interesse. Em qualquer produto Rinode, tá, gente? Não precisa ser só o shake. O que eu tô ansiosíssima pra escolher é o shake de frutas vermelhas. Que eu gosto do de baunilha, mas o meu sabor favorito é sempre coisa mais azedinha, sabe? Então eu acho que o de frutas vermelhas vai ser muito gostoso. Pro mês que vem eu vou escolher. Gente, eu preciso faxinar essa casa. Mas eu acho que, como vocês amam vídeo de faxina, eu vou esperar pra faxinar amanhã. Hoje eu tenho outros vídeos pra gravar. E aí eu tenho que organizar, tipo, arrumar o sofá, arrumar as almofadas, dobrar o edredom. E aí eu acho que eu vou fazer isso amanhã, né? Porque aí eu gravo aqui pra vocês. Vocês querem um vídeo de faxina? Que eu sei que vocês gostam do lerê-lerê, né? E hoje eu só vou colocando as coisas num lugar. E aí amanhã eu faço vídeo de faxina e mostro pra vocês. Gente, parece que vocês estão vendo o vlog de ontem, né? Mesmíssimo almoço, porque foi o que tinha sobrado congelado. Agora realmente acabou. Só sobrou um pouquinho de carne, mas acabou a batata, acabou o feijão, acabou o arroz. Então era o que tinha até hoje. Aí eu fiz a mesma coisa de ontem. A batata eu já deixo cozida, daí eu só tempero com temperinhos assim e sal. Coloco na... Na refryer. E aço. E tem a carninha, feijão e arroz. E saladinha de alface. Bora comer. E eu não tô com fome. Lembra que eu falei pra vocês que eu tomava o shake e não ficava com fome? Eu tomei o shake e eu não tô com fome. Mas vou comer, né? Na hora do almoço. Gente, agora eu vou deixar de molho essa fronha. Ela é muito gostosa. Muito gostosinha. Ela é tipo almofadada. Ela é bem velhinha já. Foi um, assim, uma das primeiras conjuntinhos de cama que eu comprei pra mim e pro Bruno quando a gente se mudou. Só que ela tá meio amarelada, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Mas, ó, aqui na extremidade ela tá mais branca. E aqui onde a gente coloca a cabeça fica mais amarelada. Não sei porquê, porque eu tenho outras fronhas brancas e fica branca. Não é a cabeça suja. Então, assim, não sei porquê que ela amarelou. Mas eu vou deixar de molho. Então, o que eu faço? Eu coloco sabão em pó, bicarbonato de sódio, vinagre de álcool e água quente. E aí, eu deixo aqui de molho por algumas horas. Então, pronto, gente. Minha máquina já tá batendo. Coloquei roupa de cama a bater. E aqui vai ficar de molho algum tempinho. Depois eu mostro pra vocês. Gente, comecei aqui a contar pra vocês com o que que eu trabalho, né? Pra quem não sabe. Como é que funciona o meu trabalho. E também o trabalho do Bruno. Com o que que o Bruno trabalha. Se ele trabalha comigo. Se eu que trabalho com ele. E o que que acontece aqui em casa. Que às vezes as pessoas, né? Vem tanto eu quanto às vezes ele em casa. E pensam que, nossa, por que que se a gente ganha dinheiro mesmo? Mas deu quase 10 minutos o vídeo. E eu gravei. Só que eu vou gravar de novo num próximo vídeo. Então, fica de olho. Que logo, logo vai sair aqui no canal. Um vídeo onde eu falo pra vocês com o que que eu trabalho. E com o que que o Bruno trabalha, né? Eu vi que no canal da Paloma, uma amiga querida minha. Ela também fez um, dentro de um vlog, uma explicação do que que ela e o marido dela trabalham, né? E aí eu falei, puxa, realmente eu nunca contei, assim, pros meus seguidores. Nunca expliquei como é que funciona o meu trabalho, né? E eu trabalho com muitas coisas. Não só com uma. Então, eu vou fazer um vídeo especial disso. Do que que eu trabalho. O que que o Bruno trabalha. Como é que funciona aqui em casa. Se vocês quiserem até organização financeira. Uma coisa assim. Eu acho que eu consigo ajudar vocês. Então, fica de olho. Eu acho que tá vindo um caminhão aqui na minha rua pelo barulho. Tão escutando? Então, fica de olho que eu vou gravar o vídeo de novo. E posto pra vocês. Mas aí vai ser um vídeo à parte, né? Um vídeo só disso. É, um caminhão que chegou aí. Podia ser entrega pra mim, né? Belezinha, gente? Eu queria a vida dessa guria. Ó, o outro lá na porta. Olha que vida difícil que esses daqui tem. Muito boleto pra pagar, né? Gente, vim pegar uva. Eu amo comer fruta de tarde. Toda tarde eu como duas frutas. Ou eu como, tipo, uma agora que é mais cedo. Que, né? Agora é 3h20. Aí depois eu como umas 5 horas. Eu como outra fruta. E assim, vou indo. É muito gostosa essa daqui. Não tem semente. Aí eu tiro dos cachinhos. Eu tiro do cachinho, né? Coloco assim num recipiente. Lavo. E vou comendo. Gente, é perfeita essa uva. Eu amo. Olha que delícia, gente. Ó, lá vem a outra. Cadê sua irmã? Delícia demais. Vamos lá continuar trabalhando. Agora comendo uvinhas. Né, filho? Você não pode? Você não pode comer uva? Não, não. Onde que é bonita tá agora? Por quê? São quase 4 horas. E eu quero fazer exercício. Eu me propus. Tentar fazer 30 minutos de exercício por dia. Será que dá certo? E aí eu quero sempre sair aí 5 horas pra fazer exercício. Eu iria até agora. Só que agora tem muito sol. Eu quero andar de bicicleta. E também o Bruno não tá em casa. Então, vou esperar ele chegar. Pra que daí eu vá me preparar e andar de bike. Mas eu também não posso andar por muito tempo. Porque 7h30 eu tenho que estar na igreja. Que hoje tem curso de mulheres. Mulheres transformadas. É um curso de 3 meses que eu vou fazer. Ainda não sei exatamente quais são os temas que serão abordados. Hoje vai ser o primeiro dia. Primeira aula. Mas é um curso só pras mulheres da igreja, né? Eu acho que vai falar de conduta, de caráter, de esposa, de família. Num geral mesmo, sabe? E aí 7h30 eu tenho que estar lá. Então, se eu sair aí 5, eu vou andar, tipo, até no máximo 6 horas, né? A minha proposta é no mínimo meia hora. Se for mais, eu tô no lucro. Então, eu vou ver aqui. E aí, depois que eu voltar de lá, tenho que me trocar e ir rapidinho pra igreja. Então, enquanto eu espero o Bruno, eu falei que eu ia gravar dois vídeos hoje de tarde. Não vou gravar, vou deixar pra gravar. Acho que amanhã, porque hoje já estou gravando o vlog. Também já tenho o vlog de ontem pra postar pra vocês. Então, agora eu vou ler um pouquinho. E eu vou ler esse livro aqui. Aprendizados, da Gisele Bündchen. Eu tô gostando bastante. É o livro, né, da história dela. A minha caminhada para uma vida com mais significado. Tô bem no início ainda. Vou continuar lendo aqui um pouquinho, então. Já são 5 horas e o Bruno ainda não voltou. Eu até ia sair andar de bicicleta, só que o sol ainda tá alto. Eu não posso esperar muito tempo, porque como eu falei, eu tenho que voltar pra tomar banho, porque eu tenho que sair. O único dia que eu tenho o curso, né, das mulheres na igreja é na terça-feira, que é hoje. Então, a partir de amanhã, eu já posso andar na hora que eu quiser. Mas, pra não deixar de fazer exercício em casa... Aliás, pra não deixar de fazer exercício, eu vou fazer em casa. Então, eu vou colocar um vídeo no YouTube, daquelas atividades de fazer em casa mesmo. E vou fazer, porque quero ter disciplina com isso. Tô aqui colocando meu tênis. Quero ter disciplina com isso. Se não dá pra fazer uma coisa, faz outra. E tô começando devagarinho. Tô começando só com meia hora por dia. Então, é pouca coisa, né, pra eu dar conta de fazer. Tô colocando a roupa. A roupa não, a roupa eu vou ficar com essa aqui, eu tô mesmo, porque já tá suja do dia, então já vou sujar ela. Coloquei um tênis aqui, vou fazer um hitzinho. Vou ali no escritório, que tem ar-condicionado, vou pegar uma água. Queria fazer? Não. Tô afim de fazer? Não. Mas não vou pensar, só vou fazer. Então, bora lá, gente. Parabéns, você completou com sucesso este treino. Então, a cara já fez o exercício, né? Olha aí, eu tô pingando. Pingando. Eu amo pingar, assim. Isso que eu fiz 20 minutos, por quê? Eu achei um exercício no YouTube pra iniciante, né? E eu, como nunca faço nada, falei, ah, vou começar de pouco, né? Fiz 20 minutos, ó a cara da benção. Vou tomar um banho agora, gente. O cachorro do vizinho vive latindo, querido. E aí, ó, vou tomar um banho agora, porque, ó... Nossa, tô só pela misericórdia, mas é bom. É uma sensação, assim, de dever cumprido, sabe? 20 minutinhos, mas que pode mudar o dia. Como vocês podem ver, nem arrumei a cama hoje. Gente, não tenho nem cara de pau de mentir. Gente, tava aqui me arrumando e vim dar uma dica pra vocês. Que tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Eu conheci a cuponomia. Vocês já ouviram falar? Me conta aqui embaixo se vocês já ouviram falar em cashback, gente. Isso mesmo, dinheiro de volta. A cuponomia, além de te oferecer cupons de desconto, ela também oferece dinheiro de volta. Tome, como assim? Não é ilusão, não é mágica, não é utopia. É verdade, gente. A cuponomia, ela te oferece uma porcentagem do valor que você fez de alguma compra em uma das mais de 2 mil lojas cadastradas. É isso mesmo. Como é que funciona? Calma que eu vou te explicar tudo. Você vai entrar lá no site do cuponomia e vai fazer o seu cadastro. Primeira coisa, você vai fazer parte do cuponomia com o seu cadastro. Depois disso, você vai pesquisar lá a loja que você quer fazer uma compra. E tem de tudo que vocês possam imaginar. São mais de 2 mil lojas cadastradas. Gente, é muita coisa. Então, tem Natura, tem Boticário, tem Marisa, tem Amazon, tem assim. O que você quiser, vai ter. Então, você procura lá a loja que você deseja. Vamos supor que eu queira comprar uma máquina de lavar nas Casas Bahia. Então, eu vou colocar lá Casas Bahia. E aí, ele vai me oferecer cupom de desconto para a minha compra. Ou eu vou ativar o cashback. Então, eu vou lá e coloco o cashback porque eu quero uma porcentagem da minha compra de volta para o meu bolso. Então, eu ativo lá o cashback. Vai abrir o site das Casas Bahia. E você vai lá e faz a sua compra normalmente. Aí, eu vou lá, vou comprar. Vamos supor, não é a minha máquina de lavar. Então, eu vou lá, compro, realizei a compra. A porcentagem, ela varia de loja para loja, tá bom, gente? Então, aquela porcentagem das Casas Bahia vai ficar lá no meu saldo como pendente do cupom mania. Então, eu tenho que esperar alguns dias. Por quê? Porque o cupom mania tem que se comunicar com a Casas Bahia e falar Ei, daqui meu dinheiro de volta. E aí, quando lá estiver como aprovado, acima de 20 reais, você já consegue transferir aquele valor aprovado para a sua conta bancária sem mais nada, sem acréscimo de nada, você ganha aquele dinheirinho de volta. Então, vale muito a pena, gente. É algo, assim, que é novo no mercado, né? A gente não é muito acostumado a ganhar as coisas de volta, né? A gente só é acostumado a pagar, 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 pagar. Agora, receber, a gente não é tão acostumado assim. Então, quando aparece uma oportunidade dessas, a gente não pode deixar passar. Eu vou deixar para vocês todos os links aqui embaixo, tá bom, gente? É super fácil. Então, lembrando passo a passo. Se cadastra no site do cupom mania, procura a loja que você quer fazer a compra, ativa o cashback, faz a sua compra, espera ser aprovado e recebe o dinheiro na sua conta, gente. Aí você vai lá, cadastra a sua conta bancária e recebe acima de 20 reais, né? Tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar todos os links aqui embaixo. E é isso. Fica de olho aí no cupom mania para ganhar muito dinheiro de volta ou também para comprar com cupom de desconto. Gente, cheguei aqui na igreja. Olha que coisa mais gracinha que eles fizeram, gente, para o curso de mulheres. Um caderno todo, ai meu Deus, decoradinho com a caneta. Ai, gente, que mimo mais fofo, gente. Nossa, eu sou emocionada, assim, com esses detalhes, sabe? Olha que gracinha. Muito bonitinho. Olha quantas. Cada um com o seu caderninho, olha, gente. Muito bonitinho, gente. Amei. O meu coração vai ser os seus, mas o meu coração está com expectativa aonde nós vamos receber luzes de Senhor. Vão ser três meses intensos, amém? Você pode ficar em casa e olhar? Gente, voltei já do curso de mulheres. Na verdade, hoje foi só a introdução, né? Vai começar mesmo na terça que vem. Estou muito feliz. Eu acho que vai ser muito bem, são assim, né? São 50 mulheres, tem vaga limitada, né? Então tinha que fazer a inscrição e tal. E eu já tinha jantado antes de sair de casa. Pena, porque tinha um banquete delicioso. E aí eu consegui comer só um pouquinho. Eu podia ter comido mais. Mas foi muito bênção, gente. Vocês viram que gracinha o caderno que eu recebi? Eu não, né? As mulheres receberam. Foi muito especial, né, filha? Foi muito especial. Você pode ir com a mamãe no próximo aula, porque você também é mulher. Você quer aprender a ser uma menina de Jesus? E agora voltei. Estou aqui com o meu amor. Dá oi aí, amor. Oi, amor. Aqui, ó. Dá oi. Oi. Essa posição não... Não estou te mostrando, só a tua cabeça. É que ele está sem camisa. Ele não gosta muito de aparecer quando ele está sem camisa. Então eu já sei. E agora a gente está em casa, curtindo um ao outro aqui no sofá, vendo TV. E já vou me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Se inscrevam aqui no canal. Tem vídeo de segunda a sexta. E também me segue lá no Instagram. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.